A Maria Esperta Sua alma dança e nunca se cansa, é a mais falada Mãe fica no ginga, rebola, nem olha para mim Ai como sorri, ai ai, ai como sorri Fui corajosa e na dança puxei-a para mim Nós ficamos assim, ai ai, nós ficamos assim Maria, gostosa Teu sangue ardente leva a minha mente e me descontrola Maria, gostosa Teu sangue é fogo no charme vaidoso, meu amor devora Maria Teu feitiço mora em mim Maria Deu sangue é um beijo no fim Maria Maria Teu sangue é um beijo no fim A Maria Esperta Tão cheia, tão cheia de graça Quando as tranças balançam Agitou seu corpo no meio da praça Rainha da festa, a mais engraçada Sua alma dança e nunca se cansa, é a mais falada Mãe fica no ginga, rebola, nem olha para mim Ai como sorri, ai ai, ai como sorri Fui corajosa Fui corajosa e na dança puxei-a para mim Nós ficamos assim, ai ai, nós ficamos assim Maria Gostosa Teu sangue ardente leva a minha mente e me descontrola Maria Maria Gostosa Teu sangue é fogo no charme vaidoso, meu amor devora Maria Teu feitiço mora em mim Maria Teu gilhar me deixa afim Maria E um beijo no fim Maria Teu feitiço mora em mim Maria Teu sangue é fogo no charme Maria E um beijo no fim Opa! Música 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 Música